Você tem certeza que tá bem, meu filho? Tô. Tô ótimo, mãe. Mas você não vai trabalhar hoje, vai? Não, agora de manhã eu vou ficar descansando, mas à tarde eu vou dar uma passadinha assim no cyber. Se você insiste. Mas só dá uma passadinha, não é? Mãe, eu tô muito bem. Pode ficar tranquila. Meu filho, tem uma coisa que eu quero falar com você. Bom, contanto que não seja nada relacionado a hospital, médico, essas coisas de doença, é tudo bem. Não, não, não. Não é nada disso, não. Bom dia. Bom dia. Felipe, você tem que dar um jeito na sua vida. Todo dia essa correria é bom dia. Cada minuto a mais na cama é precioso, dona Elaine. Tem que ser bem aproveitado. Sim, mas você também precisa comer bem, se alimentar, não é? Ah, sermão na hora do café da manhã também faz o mal terrível. Isso numa revista. Vai brincando, vai. Ah, Arthur, antes que eu me esqueça, uma menina esteve lá no cyber ontem à noite procurando por você. Uma menina? É. Parece que o nome dela é Renata. Ela mandou dizer que ela tava pedindo demissão. Eu achei isso absurdo, Arthur. Como é que é? Foi isso mesmo. Aliás, eu nem sabia que você tinha contratado mais gente pra trabalhar no cyber. Isso é coisa sua, não é, Sibeli? Minha. Olha só, vocês dois não ficam tentando me fazer de bobo, não, hein? Opa, peraí, eu não tô sabendo de nada. Mas eu sei exatamente o que tá acontecendo. Sibeli, você mandou a Renata embora, não foi? Sibeli, com que direito você mandou a Renata embora? Eu já disse que não mandei. Não me provoca! Arthur, para com isso! Isso, Arthur, para! Eu tô de prova. A Renata chegou no cyber, foi até mim, pediu demissão. Ela mal falou com a Sibeli. Sim, mal falou com ela, foi porque falou, Felipe! Vocês me desculpem, mas eu não estou aqui para ouvir desaforos. Sibeli, você volta aqui que eu ainda não terminei de falar com você! Volta aqui que eu não terminei de falar com você! Mas eu acabei! Chega, Arthur! Você quer saber por que a maloqueira pediu as contas? Vai atrás dela! Deve estar escondida em algum cortiço da cidade. Você ficou maluco, cara? Eu exijo que você peça desculpas à Sibeli. Me larga, me solta, deixe em paz! Me larga daqui! Arthur! 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 O que está acontecendo comigo, mãe? Você viu o que eu acabei de fazer há pouco? Vi. E não gostei nada do que eu vi. E você acha que eu gostei, mãe? Eu nunca fiz nada parecido. Eu nunca defendi ninguém assim. Justo uma menina que eu... Que eu nem sei o nome direito, nem conheço direito. Não é possível. Tem alguma coisa nessa Renata que me tira do eixo. Que me faz perder o controle. Nada justifica a violência, mãe. Eu sei, minha mãe, eu sei. Eu estou... Eu estou me tornando um monstro. Eu estou me tornando um sujeito asqueroso, mãe. Como é que eu tive coragem de bater numa mulher? De bater na minha própria namorada? Filho. Filho. Você tem uma espécie de doença. Mas nós vamos procurar um tratamento para você. É justa a Sibeli que ela... É tão doce, é tão carinhosa comigo, mãe. Se você sabe disso, meu filho, por que você deu um tapa nela? Eu não sei. Te juro que eu não sei, mãe. Eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Eu não quero ficar olhando no escuro, não, mãe. Então, mas calma. Calma, eu estou. O que não passa é a vergonha de apanhar na cara. Dá licença, Felipe. Cada coisa que acontece, hein, Lena? Oh, nem me fale, Felipe. Ah, Lena. Será que eu podia te pedir uma coisa? Ah, não, Felipe. É que hoje eu estou meio enjoada, sabe? Oh, Lena. O que que custa? Só um favorzinho só, hein? Ah, é um favor? Bom, o que que é? Lena, depois que tudo estiver mais calmo, depois que todo mundo for embora, você chega no Arthur e vê se ele tomou a vitamina dele. Tá, e depois? O que eu faço com a resposta? Se ele não tomou, você convence ele a tomar. Só isso? Só. Oh, mas tem que ser em segredo, tá? A dona Helene não pode desconfiar de nada. Por quê? É porque minha mãe não gosta muito dessas coisas de vitamina. Ela disse que vitamina engorda. Esse pó de bobagem, né? Não, bobagem não. Eu detesto, me engordo. Ah, mas eu tô no ponto, não tô? Ô, cita. Eu tô atrasado, eu preciso ir embora pro escritório. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.